Três policiais civis de São Paulo foram condenados por cobrança de propina. Segundo a investigação, eles pediram 15 mil reais para liberar três pessoas que supostamente estavam envolvidas no roubo de celular. O pedido de dinheiro aconteceu dentro desta delegacia em Mauá, na Grande São Paulo, segundo a Justiça. A gravação de uma conversa telefônica, obtida com exclusividade pelo jornalismo da Record e usada pelo Ministério Público como prova, revela o que seria a cobrança da propina. Chefe, é o seguinte, eu não consegui arrumar os sete mil não, parça. Só que é o seguinte, eu consegui cinco mil real. Eu consigo chegar com cinco mil real aí? Mano, velho, fico em paz. Eu não encosto aqui e não trouxe ideia. A chamada do policial Marcelo Magno Costa para a vítima foi feita dois dias depois que ele e os agentes Danilo Silva Nunes e Eduardo Rogério Cantacini Jr., chefe dos investigadores, exigiram um valor para não prenderem o rapaz, de acordo com a denúncia da promotoria. O homem foi intimado no dia 13 de setembro do ano passado a comparecer na delegacia porque havia uma queixa de roubo de um celular que estaria com ele. Quando chegou ao distrito policial, acompanhado da mãe e do irmão, os policiais pediram 15 mil reais para liberá-lo. Os três tentaram levantar o dinheiro com familiares, mas pediram aos agentes que reduzissem o valor. Ficou combinado o pagamento de sete mil reais no dia seguinte. Mas ao sair da delegacia, a vítima veio até aqui à Corregidoria da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Prestou o depoimento e identificou por fotografia os três agentes que exigiram a propina. E recebeu a orientação de gravar qualquer conversa que tivesse com os policiais. E foi o que a vítima fez. Como não levou o dinheiro aos agentes, ele recebeu uma ligação de Marcelo Magno e gravou a chamada. Alô? Ô, fala aí, né? Quem tá falando? Fala aí, véi. Chefe, é o seguinte, eu não consegui arrumar os sete mil não, parça. Só que é o seguinte, eu consegui cinco mil real. Eu consigo chegar com cinco mil real aí? Não, véi. É o que eu te falei, véi. Mas tá aqui pra te ajudar, véi. Fechou. Aí entregou aí, vai rasgar os papéis tudo e fechou. É isso mesmo? Já era, já era, véi. Não, demorou. Só estamos esperando mesmo. Fica em paz. A entrega do dinheiro não foi feita novamente e o rapaz recebeu um aviso por um aplicativo de mensagem de um número de telefone desconhecido. O print da conversa revela o recado. Boa tarde, chefe. Passa aqui amanhã, entender o que ocorreu, ok? Um dia depois da mensagem, os três policiais acabaram presos com autorização da justiça e ficaram 60 dias detidos. O investigador Danilo foi preso na casa dele. Dentro da residência, foram encontrados 11 mil e 400 reais em dinheiro, escondidos em um fundo falso de um armário. Marcelo e Eduardo foram pegos na própria delegacia em que trabalhavam. Na sala de Eduardo, estavam 2 mil e 200 reais em dinheiro e 10 celulares. Um dos aparelhos foi utilizado para enviar a mensagem de texto para a vítima. A sala do Eduardo foi arrombada. O Eduardo, quando chegou, já estava rolando as buscas, as preensões. O Eduardo falou que o celular não estava lá e quando chegou a sala já estava arrombada. Segundo o advogado de Eduardo, o dinheiro encontrado na gaveta do policial é proveniente de recebimento de aluguéis. Na denúncia não foi dito que foi pago o dinheiro. Nenhum momento. O Eduardo, além de policial, ele tem algumas casas de aluguéis. E aí ele tem o recibo. A gente só não juntou isso no processo ainda porque não é o objeto da ação. Na casa de Marcelo, a polícia encontrou 6 celulares e 2 armas falsas. Os agentes viraram réus e foram julgados. Na decisão, o juiz Paulo Antônio Canale Campanella, da segunda vara criminal de Mauá, disse que o ato cometido pelos policiais é grave e que gerava estranheza a apreensão de dinheiro em espécie na gaveta da sala de Eduardo na delegacia e na residência de Danilo. Entendeu também que o teor da conversa gravada pela vítima é comprometedor. O magistrado afirmou ainda que é injustificada a tentativa de contato informal com a vítima. Os três policiais foram condenados a dois anos de prisão em regime aberto por concussão, quando um funcionário público exige vantagem indevida por causa da função. Mas a pena foi revertida em trabalho comunitário e pagamento de multa de um salário mínimo. A defesa de Eduardo vai recorrer da decisão, alegou que o investigador é inocente e que não pediu qualquer quantia. Aqui no mínimo caberia uma falta de provas, tá? É o que se esperava, né, pelo trabalho que nós fizemos. O Ministério Público não tem, né, a denúncia do Ministério Público foi acelerada, não esperou a conclusão dos trabalhos da corredoria e fez uma denúncia acelerada. E, lógico, né, a gente trabalhou no que eles ofereceram e o que eles ofereceram induz a falta de prova. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que os investigadores foram afastados das funções e respondem a um procedimento administrativo na corredoria da Polícia Civil. A corredoria não respondeu o nosso pedido de entrevista. Procurado, o advogado de Marcelo Magno não retornou os nossos contatos. O advogado de Danilo Silva Nunes recorreu da condenação. Ele não quis dar detalhes, mas afirmou que o policial é inocente e que vai demonstrar isso no processo. Para o analista criminal Guaracim Ingardi, melhorar a situação da polícia é um caminho para combater a corrupção dentro da instituição. Mas para isso você teria que melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho, melhorar o salário. Isso precisa ser feito se você quiser combater a corrupção também. Não só vigiar, não só punir os que foram pegos, mas também criar condições para que menos gente opte pela corrupção. Legenda Adriana Zanotto